Bom, boa tarde pessoal, eu sou João Paulo Nogueira, eu sou gerente de marketing da CIG, vou falar um pouquinho sobre a CIG pra vocês e vou falar principalmente sobre como que a gente atua dentro desse mercado e como é que a gente traz soluções de precificação, vou falar um pouco sobre precificação mais sobre o tema do que especificamente sobre a nossa atuação no tema e aí vocês fiquem à vontade pra fazer perguntas durante essa transmissão. Eu vou tentar ao máximo acompanhar as perguntas aqui e ir respondendo. Mas pra que a gente não estenda demais o webinar, as perguntas que forem um pouquinho mais complexas, a gente deixa pro final e volta nelas ao final. Bom, queria começar, alguns de vocês já se apresentaram, já que fizeram as áreas que são, então tem de tudo um pouco, né? Tem empreendedor, tem varejista, tem curioso, tem gente querendo saber mais sobre precificação, tem especialista, tem analista de pricing, e eu acho que só essa audiência já faria com que nosso papo fosse muito interessante. E queria começar contextualizando o momento que a gente está vivendo dentro do e-commerce brasileiro, porque é um momento muito interessante e ao mesmo tempo ele tem particularidades que tornam 2014 um ano único. E aí seguindo a nossa agenda de falar um pouco sobre 2014 e sobre como se preparar pra esses desafios do ano. O ano foi muito legal, o ano de 2013, fechou muito bem. Foi um ano de mais crescimento ainda pro varejo nacional, pro e-commerce como um todo, pra presença das marcas e da indústria do e-commerce. Foi um ano em que a gente conseguiu superar as projeções, tanto de faturamento como de novos e consumidores. Chegamos aí no patamar de 50 milhões de consumidores, ultrapassando esse patamar, um patamar histórico pro Brasil. Chegamos às cifras próximas da casa dos 30 bilhões de faturamento. Foi um ano em que mais uma vez a gente repetiu os recordes de novas lojas entrando, novos players da indústria apostando no e-commerce como um canal rentável. E isso tudo faz de 2014 um ano de muita oportunidade. Porque se em 2013 esse cenário se tornou ainda mais maduro, em 2014 a gente tem uma grande oportunidade. E o que torna a evolução do número de consumidores. Então a gente está claramente num viés de crescimento franco e sólido. E quando a gente fala desse aumento do número de consumidores, do aumento do número de lojas e da presença do varejo da indústria dentro do e-commerce, a gente fala também de um aumento da confiança e principalmente uma melhora nas experiências. Porque você tem canais hoje muito consolidados de atendimento ao consumidor. Tem um representante bem grande ao reclamar aqui. Mas as lojas e as marcas estão cada vez mais investindo em atendimento via redes sociais, em umas propostas de atenção ao consumidor realmente adaptadas à realidade das mídias digitais. E isso tudo aumenta a confiança do consumidor, aumenta o comprometimento da indústria, aumenta a empolgação do varejo. E é um ciclo muito positivo. Fiquem à vontade para me interromper a qualquer momento com perguntas. E para não me alongar muito nessa contextualização, embora a gente tenha um cenário muito positivo, o que acontece é que a gente se depara em 2014 com um ano totalmente atípico. Um ano único, que é pressionado por um carnaval que só vem em março. E a gente sabe que quanto mais tarde é o carnaval, mais demora para o ritmo do ano no Brasil realmente ficar aquele ritmo de beleza está valendo. A gente tem uma Copa do Mundo no meio do ano, que vai fazer com que o Brasil inteiro esteja mobilizado em torno dessa competição, em torno desse grande evento, na verdade, muito mais que uma competição esportiva. É um grande evento que vai gerar muita demanda externa, muita demanda interna, turismo, e vai gerar uma série de desdobramentos diretos e indiretos para o e-commerce, que fazem com que as lojas precisem encarar 2014 como um ano de ir além, de se diferenciar de verdade. E a gente tem ainda, no final do ano, as eleições, a associação presidencial, nos estados, enfim. E, tradicionalmente, ano de eleição é um ano em que a economia dá uma segurada e o ano anda um pouco de lado. Então, se por um lado a gente tem um cenário construído nos últimos 5 anos de muito crescimento dentro do e-commerce, por outro, a gente tem 2014 um ano muito especial por todas essas características que só 2014 tem. E quando a gente fala numa economia já, tipo, dando uma segurada e num ano que promete andar um pouco de lado, o contexto é de juros subindo, daquele ímpeto de fomento ao consumo que aconteceu muito fortemente nos últimos, enfim, sei lá, 5, 6 anos, ele é um ímpeto que está começando a ser segurado e isso impacta diretamente num certo conservadorismo por parte do nosso consumidor. O consumidor, ele fica um pouco mais seletivo na hora de desembolsar um dinheiro, na hora de comprometer a renda dos próximos meses com parcelamentos e, principalmente, na hora de tomar dinheiro e usar o crédito. Com isso, é um ano que vem de um 2013 muito forte, mas é um ano que é muito pressionado no primeiro semestre, porque é um primeiro semestre mais curto do ponto de vista da nossa capacidade de desenvolver um ritmo de trabalho mais intenso e é um primeiro semestre menos aquecido pela economia, porque é uma economia em ano de eleição e é uma economia que está começando a passar por um momento um pouco mais austero. Dado esse rápido contexto, a pergunta que fica no ar é como se preparar, como você consegue encarar um ano tão único e tirar desse ano o que ele tem de melhor, porque por mais que 2014 tenha grandes desafios, é muito mais do que os desafios, é uma grande oportunidade. E aí, a gente vem com quatro premissas que são fundamentais para que, realmente, o varejo, a indústria e o consumidor consigam juntos vencer esse ano, consigam juntos construir mais um ano de sucesso do comércio brasileiro. E as quatro premissas são Diferenciação Visibilidade A capacidade de fazer boas negociações e negociações que sejam boas para todo mundo E a capacidade de reação A capacidade de você ser o mais ágil possível na sua operação Com isso, com certeza, pode ser um ano de mais vendas e pode ser um ano de mais rentabilidade para as operações Só que, mais do que nunca, a gente vai precisar E aí eu volto no slide anterior A gente vai precisar que essas quatro premissas elas funcionem de uma maneira muito especial esse ano e daqui para frente, na verdade, porque 2013 foi o início de um quadriênio de ouro para o Brasil que a gente tem muitos eventos internacionais eles são marcados principalmente pelo ciclo da Copa do Mundo e das Olimpíadas mas as atenções estão mais do que nunca voltadas para o Brasil independentemente das confecções E isso faz com que a demanda externa e a demanda interna Claro, vou falar um pouco mais sobre essas premissas, Carla Isso faz com que a demanda interna e a demanda externa elas aumentem significativamente E essa apresentação, ela já está É só clicar na aba Nexus que vocês podem baixar a apresentação E essa pequena sensação de achatamento para o lado que vocês estão tendo na tela do webinar ela é compensada no PDF O PDF está bonitinho em 16x9 Ok? Podem baixar à vontade essa apresentação Bom, então, falando um pouco sobre as quatro premissas Acho que mais do que nunca quando você tem um cenário de um novo tipo de demanda um aumento significativo da demanda já gera novas demandas mas uma demanda, por exemplo, por turismo vai ter muito shopper vai ter muito consumidor que nunca fez uma compra no e-commerce ou nunca fez uma compra no e-commerce brasileiro E essa é uma grande oportunidade principalmente para as áreas de relacionamento e suporte de se superarem de trazerem ROI para as empresas de uma maneira como elas nunca trouxeram Então, por exemplo os varejos eles precisam estar muito antenados tanto o varejo quanto as marcas estão estar muito antenadas a como servir bem a esse público novo que vai passar pelo Brasil nos próximos anos E 2014 é um marco zero nisso Então, por exemplo mais do que nunca é importante você oferecer um atendimento bilíngue, trilíngue atender bem a nossa realidade de influência dentro da América Latina a gente vai ter muita gente fazendo compras aqui muita gente consumindo no Brasil os produtos brasileiros a moda brasileira e aí quando eu digo moda eu não digo nem o segmento de moda mas o que é moda no Brasil durante 2014 e provavelmente essa esteira vai se levar para algum tempo vai ser moda para todo mundo que tiver algum interesse pelo Brasil que estiver por aqui que estiver antenado no que está acontecendo no Brasil Então é uma grande oportunidade para aumentar a capacidade de atendimento ROI é retorno sobre investimento vem de uma sigla em inglês que é Return of Investment ou Own Investment Então é a taxa de retorno que você consegue sobre cada real ou cada hora de trabalho que você investe em uma determinada coisa Então por exemplo se você manda um e-mail com uma com uma oferta de um produto com para os seus sei lá para a sua base de consumidores e esse e-mail ele só por aquele e-mail você conseguiu vender mil unidades a mais do seu produto do que você venderia se você não tivesse feito nada Então você pega o investimento que você fez naquele e-mail marketing e vê o retorno sobre aquele investimento Tá E aí continuando visibilidade É muito importante que não adianta você se diferenciar se você não consegue tornar a sua diferenciação visível Se a sua plataforma ela permite que você seja melhor que você atenda melhor que você seja mais ágil Então visibilidade é a capacidade de você ser encontrado capacidade de você fazer boas ofertas e não necessariamente precisar entrar numa guerra de preço para conseguir se destacar e para conseguir realizar bons negócios As negociações Eu acho que 2014 é um ano e como qualquer ano na verdade todo ano para a área comercial é um ano que deveria ser regido pela lógica do ganha-ganha mas 2014 é um ano em que se isso for bem feito se as negociações forem bem planejadas e bem feitas todo mundo vai sair ganhando e isso pode ser a diferença entre 2014 ser um grande ano ou simplesmente você continuar um crescimento que já aconteceria e só pegar a carona assim na cauda do cometa A gente fala que 2014 vai ser um ano de crescimento tipo independentemente do que aconteça A questão é você quer crescer só pelo que já ia crescer naturalmente ou você quer ir além de se crescer mais do que o mercado ganhar participação do mercado ganhar importância ganhar mais visibilidade e acho que capacidade de reação fala muito sobre a questão da logística a gente sabe que existe um gargalo de infraestrutura no Brasil mas isso não pode ser desculpa porque o gargalo é o mesmo para todo mundo então é um ano em que boas negociações vão gerar um bom planejamento de estoques um bom planejamento de reposição e mais do que nunca acabar com tentar acabar ou minimizar ao máximo a questão da ruptura do produto indisponível de você perder venda porque você não tem o produto reposto na sua loja para você conseguir bom então aí voltando mais vendas e melhores margens e aí eu vou falar um pouco sobre a Patrícia a Patrícia falou que ela não acredita muito no crescimento da internet em 2014 porque existem atrativos externos pois é a grande a grande questão que me faz discordar um pouco de você Patrícia é o fato de hoje a gente já não tem mais muito aquela aquela divisão entre on e offline a divisão hoje na verdade é o online sabe é um grande estado de conexão para quem está conectado e você tem cada vez mais gente conectada então assim falando especificamente de um recorte das pessoas que estão inseridas na internet e aí quando eu digo internet todas as mídias digitais e as pessoas que estão entrando que vão entrar em 2014 é difícil não existir um cenário de crescimento porque é os grandes esses grandes atrativos externos que 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 você se refere eles são atrativos que estão totalmente ligados ao desenvolvimento das mídias digitais é então quando 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 o e-commerce entra nessa 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 grande jogada de um ano com muitos atrativos externos é a gente tem que pensar que a internet já faz parte da vida das pessoas é por exemplo você está vendo televisão e está com seu celular na mão ou está com o tablet no colo ou está com o seu notebook ou está do lado do seu computador é e as coisas vão acontecendo enquanto você está de repente assistindo um programa você está pesquisando sobre uma um item que você viu no cenário ou você está fazendo uma pesquisa sobre os personagens descobrindo mais coisas no site enfim eu já não eu já não consigo mais ver é o on e o offline separados eles eles andam juntos hoje em dia é e talvez sim existam algumas coisas que estão mais ou menos maduras mas mas esse crescimento eu acho que crescimento da internet ele já não depende muito mais da internet em si eu acho que ele é um ele já faz parte do macro crescimento mas é claro que a gente tem total abertura aqui e se você quiser explicar um pouco mais ou enfim fazer alguma outra pergunta sobre isso eu espero que eu tenha conseguido esclarecer o porquê de eu dizer que naturalmente 2014 é um ano bom para o e-commerce e o E-merino ele perguntou se o primeiro semestre é muito arriscado para começar um negócio bom começar um negócio já é arriscado começar um negócio no Brasil é ainda mais arriscado mas partindo do pressuposto que para todo mundo que começa um negócio é arriscado e se você está no Brasil também é arriscado é eu acho que qualquer momento é um bom momento para se iniciar uma atividade empreendedora a questão é se você tem as pessoas certas com você e se você tem um plano bem feito se você tiver um plano bem feito dificilmente um ano como 2014 vai atrapalhar a sua atividade na verdade se você está bem planejado está bem estruturado e está com disposição para dar início à sua atividade pode ser que 2014 seja o ano ideal pode ser que todas essas oportunidades que a gente tem e esse cenário virtuoso de crescimento que a gente tem especificamente dentro do e-commerce sejam exatamente os elementos que você precisa para iniciar um negócio de sucesso e e a Andréia fala aqui sobre turistas comprando no e-commerce é bom eu eu poderia garantir a gente só não garante porque isso ainda não aconteceu mas eu acho que no webinar que a gente fizer com o balanço de 2014 e pensando já em 2015 a gente vai a gente deve provavelmente falar sobre a importância que a demanda externa teve no no crescimento das operações em 2014 se vai ser um grande impacto sobre faturamento aí já não dá para garantir porque isso vai depender muito de como o e-commerce vai se preparar para receber esses novos compradores mas uma coisa é certa a gente vai receber gente do mundo e todo e em muitas partes do mundo a cultura de comprar via internet é uma cultura já muito consolidada e madura então não tem por que esse esse consumidor ele mudar o hábito dele ele mudar o comportamento dele se ele vai ter sim lojas que vão estar preparadas para receber só que eu volto nas premissas precisa estar preparado se você não estiver preparado você nem vai estar visível para esse público novo mas quem estiver preparado com certeza vai se beneficiar de alguma forma da entrada dessa demanda externa é bom o eu vou eu vou adiantar um pouquinho aqui e eu já pego a pergunta da Carla é do Hermes e do Kleber tá então é o que que o que que acontece dentro desse cenário de mais vendas e melhores margens que poderia se construir com essas quatro premissas você tem pela primeira vez na história do e-commerce no Brasil e esse dado aí é da última da última pesquisa de frete é o preço sempre foi o líder entre os fatores decisivos de compra e pela primeira vez na história um fator igualou o preço na hora da decisão de compra que foi a confiança na loja e isso traz a gente para aquela ideia que eu falei lá no início do webinar sobre o amadurecimento do e-commerce no Brasil você está tendo um amadurecimento pelo número de pessoas que estão participando pelo número de varejistas que estão apostando e pelo número de empresas marcas indústria inseridas cada vez mais tomando conta do e-commerce como um canal estratégico então quando você vê a confiança na loja partindo do partindo do do consumidor como um fator decisivo de compra esse amadurecimento ele fica ainda mais claro porque já não já não é só ter o menor preço que vale na verdade você agora tem que ter um preço que seja compatível com a proposta da sua loja e você tem que fazer com que o seu consumidor confie em você você tem que trazer ele para o seu lado e garantir a ele a melhor diferença possível mas a gente está aqui para falar de precificação e preço continua sendo o fator mais decisivo de compra agora empatado com confiança então vamos falar de preço e aí eu faço três perguntas que são mais voltadas para quem trabalha no varejo mas são muito interessantes para se refletir como um todo sobre o e-commerce você sabe se você já deixou de vender alguma coisa por não ter o melhor preço essa é uma pergunta que se aplica a quase qualquer mercado você sabe quantas vezes os seus concorrentes alteraram seus preços hoje e a terceira pergunta será que você tem os melhores preços agora e se você acha que você tem os melhores preços agora como é que você sabe disso como é que você garante que para a sua rentabilidade você está fazendo o melhor possível e para o seu consumidor você está entregando a melhor oferta sem prejudicar por exemplo o apoio que você tem com a indústria ou as suas próprias margens bom o mercado de inteligência de preços para o e-commerce ele foi inaugurado pela CIS em 2010 e desde que a gente surgiu a nossa principal missão é ajudar tanto o varejo quanto a indústria a responder a essas três perguntas assim como responder outras mas a nossa missão é principalmente assegurar que através de vínculos duradouros com os nossos parceiros a gente vai oferecer para eles inteligência e informação para a tomada de decisão estratégica tá todo mundo sabe que quando é de moda demais o santo desconfia então vender barato demais gera desconfiança se um produto que tem um preço médio no mercado de 999 reais mil reais tá na faixa dos mil reais aí chega uma loja oferecendo ele por 480 alguma coisa de errado tem isso mesmo que não tenha nada de errado todo mundo vai achar que tem alguma coisa errada então quando você vende barato demais você não necessariamente por ter o menor preço você vai ter o melhor preço quando você vende caro demais você acaba afastando o teu consumidor porque ninguém quer pagar mais caro do que acha que vale a não ser que você tenha uma grande conveniência atrelada a isso ou a prestação de um serviço muito específico que venha junto com aquela compra por um preço muito caro mas de uma maneira geral cobrar caro demais já faz então o que todo mundo tanto no varejo como na indústria e principalmente o consumidor todo mundo está buscando é o preço ideal é o preço honesto e honesto não no sentido de é um preço que seja honesto para todo mundo é um preço que não faça com que a sua operação dentro do varejo seja sacrificada é um valor que seja aceitável para o consumidor e que ele consiga perceber porque ele está pagando aquilo e também chegar-se a um valor que proteja o posicionamento das marcas que confiam os produtos a vocês então por exemplo você tem lá uma grande marca da indústria de cosméticos e ela confia os produtos dela a sua loja para eles serem vendidos se você disposiciona esses produtos se você vende esses produtos por um preço muito alto ou muito abaixo do que é o preço sugerido por ela é esse pacto não vai estar bem fechado e provavelmente você não vai conseguir melhores negociações com esse seu fornecedor olha ali o áudio está falhando para mais alguém gente porque por enquanto aqui eu estou eu estou sem nenhuma sem nenhuma intermitência até agora a internet está relativamente estável bom espero que a gente consiga mas você está conseguindo pelo menos acompanhar ali é não aqui está tudo bem eu acho que pode ser a sua conexão ali é bom deixa eu vamos antes da gente seguir aqui na busca do preço ideal vamos voltar aqui nas perguntas da Carla é bom ela perguntou sobre a alta do dólar é frente aos novos investimentos e abertura de novas empresas olha sem dúvida a gente está vivendo um momento macroeconômico de atração de capital externo e isso se reflete diretamente na na cotação da nossa moeda no câmbio é mas eu acho que para novas empresas especificamente empresas com modelos bastante escaláveis não é um grande não é um grande empecilho a não ser que você a não ser que o seu negócio dependa essencialmente de importação porque aí você vai estar entrando num no momento em que o dinheiro está mais caro mas mas eu acredito que especificamente para entrar no e-commerce é trabalhando numa loja de mercado nacional não sei eu não acredito que afete muito o fato da gente estar num momento de câmbio câmbio atrativo né e o Hermes é o Hermes perguntou é sobre ah que tipo de compra que esse que esse turista vai fazer bom é que quando a gente pensa em turista a gente já pensa direto na pessoa que não é brasileira né mas na verdade a maior parcela do turismo é hoje no Brasil é o turismo nacional as pessoas viajam muito dentro do Brasil e e dentro desse cenário de eventos e de uma grande movimentação aí em 2014 e nos próximos anos e o poder de compra do brasileiro aumentando é o turismo interno é muito importante então o turista que já tem o hábito de comprar no e-commerce ele não vai deixar de comprar no e-commerce é essa essa que é a grande questão e você está preparado para uma pessoa que está viajando é um pouco diferente porque você tem aquela coisa de entregar em hotel você tem uma necessidade de um atendimento mais pessoal é um atendimento mais próximo mais proativo então era mais ou menos a isso que eu estava me referindo e é óbvio que a gente vai ter um impacto direto da chegada de turistas não brasileiros também é e esses turistas não brasileiros eu acho que eles vão fazer todas as modalidades de compra possíveis desde reservar o hotel pela internet é alugar o carro comprar é comprar itens mesmo para a viagem que eles possam usar aqui e já comprar coisas em sites brasileiros aproveitar promoções é é um terreno muito fértil o e-commerce é porque o que acontece a gente a gente enxerga uma movimentação que ainda é muito tímida no mercado brasileiro mas um dia o varejo tradicional ele começou a caminhar na direção do e-commerce e o e-commerce ainda está naquela coisa receptiva está recebendo cada vez mais varejistas e tal só que com essa com esse fim da linha entre entre o on e o offline o e-commerce também tem que começar a se preocupar em entre aspas vir para o mundo real é e e não é porque o cara não está de frente para um computador é que ele não está conectado hoje a gente fica 24 horas por dia conectado estamos no celular no estado de qualquer coisa e você pode aproveitar a oportunidade para impactar esse consumidor e gerar compra em qualquer momento do dia ele é o mesmo consumidor que entra na loja física é o consumidor que entra no e-commerce então esse é um cara é uma pessoa só a gente tem que pensar no consumidor não como ah ele é um consumidor e-commerce um consumidor varejo um consumidor serviço um consumidor de seguir é uma pessoa só com um salário que tem lá seu início meio e fim com vontades e com princípios enfim é uma pessoa só e falando sobre o ponto que que o Kleber levantou aqui ele fala assim quando você chega ao hotel a entrega é de dois dias e eles estão acostumados com isso pois é exatamente então você acho que o Kleber pegou exatamente o ponto da premissa de diferenciação e reação tem que estar preparado para atender melhor quem está acostumado a ser melhor atendido e eu acho que esse é o grande legado que pode ficar para o Brasil no e-commerce é esse esforço em subir a barra da exigência em melhorar em ser mais criativo porque você não tem só uma maneira de entregar você tem várias maneiras de fazer a distribuição da sua mercadoria ou enfim do que quer que você comercialize no e-commerce então está na hora de ser criativo acho que diferenciação é isso é criatividade capacidade de reação é você fazer essa criatividade ser operacional para você e aí o Rafael falou assim bom, se estão vendendo um produto por mil eu poderia aplicar 990 que eu teria o menor preço sem causar desconfiança exatamente só que para você descobrir que o menor preço é mil você precisa ter o dado sobre o quanto que esse produto está sendo vendido e para isso normalmente é um trabalho que é humanamente inviável porque a quantidade de dados é muito grande e acho que a gente vai chegar nesse ponto daqui a pouquinho que é exatamente o tipo de solução que a CIVI oferece então vamos lá em busca do preço ideal e aí digamos que você adotou uma solução em monitoramento e aí a gente já fala aí com o questionamento do Rafael sobre como como é que eu vou saber que preço é esse como é que eu vou ter essa informação sobre o preço sobre disponibilidade sobre o frete sobre como é que esse produto ele está sendo trabalhado multicanal se por exemplo se a oferta dele dentro de um comparador é diferente da oferta que vai pelo e-mail marketing se o preço à vista está diferente do preço parcelado tudo isso a gente pode a gente pode ter a visibilidade e a gente oferece ao mercado através das soluções da CIVI então você consegue ver por exemplo se você vende um produto você consegue ver a média do produto em quaisquer sites que você queira e poder fazer uma comparação dessa média com o seu preço e aí dentro desse cenário você vai para a análise de custos aí você vai internamente ver qual a margem que você precisa alcançar qual a sua margem mínima qual o preço de custo e aí você consegue chegar a um preço que seja um preço competitivo do ponto de vista quantitativo então você não se descola muito nem para baixo nem para cima e você consegue ser competitivo do ponto de vista qualitativo porque a sua operação não está prejudicada e você está conseguindo alinhar o seu preço aos seus objetivos de negócio bom então aí quando a gente quando a gente falar o que dá para fazer com uma solução de monitoramento de preços monitoramento de política de precificação disponibilidade frete tudo isso que a gente oferece para vocês primeiro eu acho que você pode ter a visão do que está acontecendo porque aí voltando lá naquelas perguntas você sabe se você já deixou de vender alguma coisa por não ter o melhor preço você precisa primeiro descobrir qual é o melhor preço para depois saber se você está posicionado direito se você está vendendo bem se você está de repente competindo com com lojas que você não deveria estar competindo e você está perdendo está deixando dinheiro na mesa com isso então assim é uma lista com muitas coisas mas eu deixei essas dez possibilidades até para quem estiver interessado em baixar para que vocês possam lembrar e refletir sobre isso mas vai muito além de você simplesmente otimizar o tempo dos analistas ou de repente você identificar os produtos que são mais ou menos sensíveis a uma elasticidade eu acho que o grande papel das soluções do mercado de inteligência de preços e dados é é te botar no lugar certo é te dar a possibilidade de saber quem é o seu verdadeiro concorrente é saber quem são seus produtos de sacrifício aqueles produtos que você vai poder jogar na sua margem mínima para poder alavancar a venda de outros e outros produtos que você pode vender pelo seu mínimo que não é isso que vai fazer a experiência e sim a entrega é o fato dele estar bem posicionado enfim e se eu pudesse resumir essas inúmeras coisas que a gente pode oferecer como ações para você tomar a partir do momento que você monitora seus preços e a sua disponibilidade os seus dados em e-commerce e a sua concorrente é se a gente pudesse resumir em três palavras com certeza é estratégia otimização e rentabilidade e aí acho que vale a pena parar para a pergunta do Kleber isso acontece muito isso acontece muito inclusive na terminologia de marketing você fala produto de combate então normalmente os produtos de combate são produtos que eles são ou campeões de venda ou são produtos em que você já tem uma rentabilidade natural muito alta ou são produtos muito sensíveis a preço dentro dessas três hipóteses você consegue descobrir quem são os seus produtos de combate esses produtos que você pode sacrificar e quando a gente fala sacrificar é você reduzir a rentabilidade dele para tornar ele uma isca para dentro da sua loja e fazer com que aqueles produtos que são menos elásticos são menos sensíveis eles possam também aparecer junto e você possa fazer a sua loja girar mais então você oferece bons negócios para o seu consumidor em alguns produtos para que ele também consuma os outros produtos em que você tem menos possibilidade de manusear a sua margem e isso sim é muito comum para a fixação de marca esse é um ponto tanto para o varejo como para a indústria tanto o varejo usa produtos de combate como as marcas muitas vezes uma marca para entrar no mercado ela pega um produto e sacrifica esse produto para poder fazer com que a linha toda de produtos dela entre e esse é o clássico produto de combate ou por exemplo quando você tem um mercado que é muito dominado por um determinado player lá do segmento por exemplo o mercado de desodorantes é um mercado muito dominado quando você quem quer entrar no mercado de desodorantes normalmente usa alguma estratégia de combate para poder ganhar aquela primeira fatia do mercado para sobreviver então beleza então só retomando aqui eu acho que tudo que dá para fazer quando você está inserido numa lógica de inteligência de preços e dados do e-commerce é estratégia otimização e rentabilidade e aí para deixar para deixar também o exemplo de o que não fazer porque a gente tem a tentação sempre de sair vamos programar tudo vamos deixar tudo automático não vou mais precisar gastar nada e o meu e-commerce vai funcionar sozinho não não vai funcionar sozinho acho que é humanamente impossível você gerir com totalmente automático um e-commerce principalmente se você quer fazer isso de uma forma inteligente se você quer só deixar lá uma loja funcionando e tudo bem ok mas imagino que o objetivo aqui de todo mundo seja ser cada vez mais rentável ser cada vez mais ágil e crescer então como não pilotar esse livro The Making of a Flying ele foi um livro que gerou um grande anti-case de precificação nos Estados Unidos porque você pega o seu produto aí tá digamos já passando por várias etapas agora você já monitora os seus preços você já tem lá a sua ferramenta de monitoramento e você agora quer automatizar o seu processo de precificação pegou produtos aí você vai e cria uma regra tá esse produto vai ficar x% abaixo ou acima do concorrente y e tal aí você vai e seta essa regra associa essa regra ao produto em questão e nesse 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 cenário você começa a agir e aí foi o que aconteceu com esse livro essa livraria Prof.Nath ela ela resolveu escolher um um concorrente direto dela e aí ela escolheu ela concorreu com esse bodybook e ela falou assim lá no lá na definição da regra eu quero ficar 0,7 0,17% mais barato nesse livro The Making of a Fly do que a bodybook só que aí o que aconteceu a bodybook foi lá e disse que queria ficar 27,06% mais cara do que a Prof.Nath na mesma unidade desse livro e aí o que aconteceu se vocês derem uma olhadinha dá uma aguçada aí na vista pra cima da tela vocês vão ver que esse mesmo livro chegou a ser vendido por 23 milhões de dólares e 18 milhões de dólares por quê? a solução de precificação nesse caso ela adotou uma vertente muito perigosa da precificação dinâmica que é a precificação automática é uma precificação sem sem travas de segurança então isso isso torna isso pode tornar a sua experiência com precificação dinâmica uma experiência mais complicada e é por isso que é preciso de quem é o especialista nisso pra fazer isso que provavelmente essa solução de precificação automática que eles tiveram deve ter sido uma solução local ou uma solução incompleta e que só oferecia a possibilidade de você automatizar o seu preço interno e ele não levava em consideração as variáveis externas hoje por exemplo na nossa na nossa solução de precificação dinâmica a gente tem travas pra que a sua margem mínima e o seu preço máximo sempre sejam respeitados e que essa seja a sua trava de segurança e aí como a gente precisa sempre mensurar as coisas pra poder dizer que a gente tá realmente gerenciando essa é a pergunta que vem logo depois tá tudo bem eu vou fazer um investimento eu vou criar uma uma nova linha de de investimento na minha na minha operação pra poder monitorar preços de dados pra poder monitorar minha concorrência mas como é que eu vou descobrir se isso tá realmente me ajudando a a fazer a diferença na minha estratégia de precificação antes de falar dessas informações que eu escolhi aqui no slide agora eu vou responder essa pergunta da Patrícia a Patrícia pergunta é como o que que eu sugiro num contexto em que ela em que ela vê a precificação dinâmica é um um problema em relação aos comparadores é porque os comparadores de preço não são tão dinâmicos assim pois é é no contexto de comparadores eu concordo que existe essa necessidade de você esperar a atualização do comparador mas os próprios comparadores eles estão numa evolução bem grande em relação ao tempo de espera de atualização eu acho que essa evolução é natural porque a capacidade de servidor vai aumentando mês após mês ano após ano só que nem toda venda vem do comparador o comparador é um dois canais de venda e você também consegue seguir o comparador dentro de uma solução por exemplo como a CIV a gente a gente consegue oferecer para você o monitoramento de comparadores também então você nunca vai estar desatualizado porque o seu cenário em comparadores ele é um cenário diferente do seu cenário de loja que é um cenário diferente do seu cenário de mail marketing diferente do seu cenário de investimento em índices patrocinados então cada canal desse tem que ser visto especificamente individualmente então a minha sugestão é é simplesmente incluir o que o que você precisar monitorar em comparadores porque a velocidade de atualização é para você para mim e para todo mundo então isso acho que fica fica bem bem resolvido nesse caso não sei se eu respondi completamente a sua pergunta ou se você ainda tem alguma dúvida em relação a isso mas assim é possível monitorar inclusive os comparadores dentro da CIG você consegue ter a visão a mesma visão que você tem da sua loja você consegue ter as URLs dentro do computador e aí voltando aqui para o slide quando você tem essas informações todas por exemplo aí a gente a gente trouxe números para demonstrar como é qual seria o tipo de insight que você tira aqui ó produtos perdendo você tem 1697 produtos o primeiro insight que vem a primeira entrega que vem e que pode sim já te dizer como mensurar isso é que você tem uma oportunidade de ou abaixar o seu preço ou verificar se o seu preço está de acordo com a tua com a sua estratégia nesses 1697 produtos que você está monitorando e por outro lado nos produtos em que você está ganhando você tem a oportunidade de aumentar o seu preço aumentar a sua rentabilidade naquele produto sem necessariamente perder a sua posição de melhor preço naquele produto e o que é o grande barato é o conceito de exclusividade quando você tem exclusividade em um produto será que não é aquele momento de você fazer a sua margem ideal e conseguir fazer com que esse produto ajude na rentabilidade global da loja porque só você tem ele ele está indisponível está em ruptura ou não existe nos seus concorrentes esse é o momento em que você pode fazer com que esse produto seja um produto que vai puxar a sua rentabilidade lá para cima e agora falando um pouquinho sobre o futuro sobre o que o que aguarda a gente em 2014 até para a gente poder fechar e a gente ter aí 10 minutinhos para perguntas quando a gente nasceu no mercado quando a gente fez esse mercado de inteligência de preços e dados surgir aqui no Brasil em 2010 a gente passava por um momento em que o que era importante era garantir o monitoramento dos preços o monitoramento de dados a visualização simplesmente para a observação analítica e quando a gente conseguiu os nossos primeiros clientes os primeiros players do e-commerce tanto na indústria como no varejo que apostaram na gente que acreditaram e que demandaram novos produtos eles permitiram que a gente fosse além dessa simples observação analítica e que a gente desenvolvesse o próximo passo desse mercado de inteligência que é o passo da precificação que hoje a gente simboliza muito ele com a precificação dinâmica mas ele na verdade trata de um momento que a gente está amadurecendo que é o momento de facilitar e começar o processo de automatização dos processos de tomada de decisão dentro do e-commerce então o seu monitoramento de e-mail marketing o seu monitoramento de política de preço a maneira como você toma decisões sobre o seu investimento em marketing digital monitoramento de banner como é que você faz como é que você consegue adaptar as suas campanhas nos buscadores para que você tenha o melhor contexto e a melhor equação ali entre rentabilidade e giro da loja então esse é o momento que a gente está construindo com os nossos parceiros e com os nossos clientes que é um momento de facilitação e automatização é um momento de ganho de produtividade as operações no e-commerce muitas delas ainda são muito deficitárias então o que a gente precisa amadurecer hoje e não é só o mercado de inteligência de produtividade mas os mercados de vanguarda de uma forma geral eles estão trazendo é essa automatização da tomada de decisão é te deixar fazer isso em larga escala e o futuro é o momento que a gente já está prevendo já está desenvolvendo internamente e que em breve vocês podem ter certeza que a gente vai trazer novidades e que vai mudar a maneira como hoje se atua dentro do e-commerce é a parte de previsão de flutuação e tendências que isso vale não só para preço mas isso vale para tudo que tem a ver de alguma forma com a parte estratégica de uma operação em e-commerce quando você consegue começar a desenhar linhas macro linhas de tendência baseadas num histórico acumulado e aí para isso você precisa já ter passado pelo passo de monitoramento já ter passado pelo passo de automatização e facilitação dos processos de tomada de decisão e aí você vai chegar com uma massa de histórico que vai te permitir descobrir as tendências de flutuação descobrir a estratégia do seu concorrente descobrir para onde mais ou menos o mercado está indo e fazer melhores escolhas fazer escolhas mais acertadas nas quais você consiga privilegiar a sua operação tornar ela cada vez mais rentável sem deixar de atender aos interesses do teu fornecedor aos interesses dos seus parceiros e principalmente sem deixar de ser competitivo aos olhos do consumidor o Kleber perguntou aqui posso deixar pré-definido com 10 meus principais concorrentes pode deixar pré-definido com qualquer concorrente que você tenha dentro da sua conta CIVI você pode na verdade para que a gente faça o processo de precificação dinâmica para que a gente ofereça isso para você é preciso que a plataforma seja integrada a CIVI e hoje a gente já tem integração com as principais plataformas do mercado e a partir do momento que a tua plataforma está integrada com a gente a gente não só vai te dar a possibilidade de agendar e automatizar essa precificação dinâmica como também a gente vai te dar a segurança de que essa precificação não vai ser feita passando por cima de nenhuma premissa do seu negócio ela é feita via XML via XML mais a plataforma então por exemplo você tem lá a sua plataforma que é a sua plataforma de digamos aqui para mencionar um player do mercado que é nosso parceiro você tem a Vtex a Vtex é a sua plataforma de e-commerce a gente se integra na parte de preço da Vtex Magento também a gente se integra a Vtex ou a Magento ou a qualquer outra plataforma e a partir dessa integração já com o XML setado juntinho e a gente a gente consegue fazer com que você tenha controle sobre o agendamento sobre a associação de regras e logado dentro da CIV você já vai conseguir visualizar tudo isso então se você já tem CIV por exemplo é só solicitar o início dessa integração para que você comece a precificar seus produtos automaticamente é muito bom porque um exemplo que a gente sempre dá é o seguinte você tem uma equipe de analistas lá e esses analistas eles são responsáveis pela operação dessa atualização de preços constante para essa equipe você consegue hoje digamos que um analista seu visualize e ele cuide minimamente bem de sei lá 300 produtos 300 produtos numa realidade de uma loja que tenha vamos botar aí por hipótese 2 mil produtos é muito provável que você só consiga pegar e cuidar bem da estratégia de precificação dos seus produtos A e de alguns produtos B que sejam quase A o resto do seu sortimento vai ficar de certa forma numa programação padrão e essa programação dificilmente você vai olhar você só vai olhar se aconteceu alguma coisa e o que a gente o que a gente oferece no momento em que você tem a possibilidade de automatizar essa tomada de decisão é que você consiga escalar essa sua estratégia de precificação e fazer com que os seus produtos C eles tenham uma estratégia tão bem feita e tão bem acompanhada que você descubra inclusive que alguns desses produtos C não são C que eles podem ser B ou até A então você não só aumenta a capacidade operacional da tua equipe como você também você se torna um conhecedor mais profundo do seu sortimento e acho que esse é o principal ganho porque quando você começa a conhecer melhor o seu sortimento é nesse momento em que você você descobre qual o seu real posicionamento quem são os seus concorrentes diretos de verdade com quem você compete com quem você não compete e qual é o seu lugar dentro da cabeça do consumidor que está navegando pelas lojas tá era isso que eu tinha para compartilhar com vocês eu queria agora que a gente ficasse livre para comentários perguntas eu estou totalmente à disposição de vocês para responder a qualquer pergunta tem alguma e também obviamente eu queria saber o que vocês acharam se tem algum outro ponto que vocês gostariam que a gente abordasse aqui a gente ainda tem aí uns 5 a 10 minutinhos para para conversar a participação de vocês é fundamental para para que a gente saia daqui desse webinar com a sensação de que valeu a pena e também com um gostinho de quero mais para o próximo também gostaria de saber qual outro tipo de tema que vocês acham que tem a ver com a nossa atividade da CIV e que a gente poderia trazer nos próximos webinars para vocês então fiquem à vontade para comentar tá vamos lá então pois é a predição de flutuação é um tema é um tema ainda bastante inicial no e-commerce ele é um tema que pouquíssimos para não dizer que quase ninguém pouquíssimo a gente está trabalhando até agora e basicamente o que o que a gente tem é você consegue prever e e aí quando eu digo prever é claro que você não vai conseguir saber exatamente o centavo ou a vírgula percentual da estratégia do seu concorrente mas é baseado nesse histórico você vai conseguir automatizar a montagem dessas curvas de tendência e com curva de tendência na mão é até aquele risco que a gente falou lá em cima o risco de investir num produto novo ou de começar uma operação diferente esse risco vai diminuindo gradativamente porque você acelera a sua curva de aprendizado estratégico desculpa é tá vamos lá a Tamis perguntou aqui em relação aos buscadores eu tenho dificuldade em definir quais produtos colocar qual seria o melhor caminho é o melhor o melhor o melhor preço sempre e às vezes o melhor preço vai ser o menor preço ou um dos menores preços mas muitas vezes não vai ser provavelmente a maioria das vezes o seu melhor preço ele ele não é ele não vai ser o menor porque a menos que você seja um dos varejistas gigantes ou que você trabalhe no mercado tão de nicho que preço não seja uma variável de briga por baixo o melhor preço ele é um preço que ele está numa faixa de competitividade aceitável mas ele é um preço que te permite ter uma operação saudável e o o o e então só resumindo assim a minha resposta em comparadores como comparador ele é muito focado na questão do preço e também na questão da reputação da loja porque ali embaixo você sempre vê a reputação e aí quando a gente tem um cenário em que confiança e preço são os líderes como fatores de decisão de compra não se pode menosprezar a importância daquele item de reputação ali embaixo do produto porque essa reputação vai fazer toda a diferença você não compra o produto mais barato numa loja que tem uma reputação ruim você compra o produto mais barato de uma loja com uma boa reputação só de fazer isso você já muda completamente a dinâmica do jogo e aí você começa a chegar nessa lógica de menor preço tá o Kleber ele ele falou aqui seus concorrentes enviam 3 a 4 vezes por semana e-mail marketing se isso é muito agressivo tá estudo literatura que te dê base para melhorar a sua estratégia bom primeiro você tem que entender por que que esses seus concorrentes estão enviando e-mail marketing de 3 a 4 vezes por semana se eles tem uma quantidade grande de departamentos e a segmentação dos e-mails marketing deles tá bem feita na verdade eles não estão mandando 4 e-mails por semana provavelmente cada segmento da base deles tá recebendo um no máximo dois desses e-mails agora se eles são spammers se eles tipo vivem mandando qualquer coisa para a base inteira isso é uma ótima oportunidade para você porque você vai conseguir se diferenciar desses caras e oferecer um nível de serviço muito melhor para eles sobre literatura de e-mail marketing tem muita literatura americana não tem muita literatura brasileira e eu vou escrever aqui o meu e-mail no site e vocês podem me escrever à vontade tá que aí fica mais fácil eu não tenho o nome do livro aqui agora mas eu conheço uns 3 livros bem bons só que eles são em inglês sobre e-mail marketing eu posso te indicar depois os títulos se você me mandar um e-mail ó esse é o meu e-mail pra quem quiser me seguir no twitter esse é o meu twitter e o twitter da CIVI também está sempre atualizado com com novidades e artigos sobre isso vai a pena vai a pena seguir a gente também está no facebook é o nosso dia é mais voltado para o nosso dia a dia então se vocês quiserem ter mais contato com a CIVI por alguma dessas por alguma dessas plataformas de rede social é só entrar em contato com a gente também vou deixar o telefone da CIVI aqui pra vocês que a gente pode atender a dúvidas e quem quiser experimentar algum dos nossos produtos está totalmente convidado você pode solicitar uma demonstração pelo site tá e a gente já entra em contato com você pra pra que você tenha acesso a uma demonstração e é isso gente deixa eu ver se tem mais alguma acho que ficou uma pergunta aqui do Thiago o Thiago falou aqui é bem bacana a questão de precificação dinâmica só que isso pode se tornar um problema pras campanhas de AdWords por exemplo pois é as campanhas de AdWords que possuem preços nos anúncios a gente também tem como automatizar essa tomada de decisão em relação a AdWords a gente tem um produto de uma empresa parceira nossa que é a de Matic que é exatamente voltado pra que você consiga manter o seu preço de anúncio sempre totalmente alinhado com a sua estratégia então vale muito a pena procurar o pessoal da AdWords vou botar o interesse deles aqui também o Leonardo é a nossa referência lá na AdWords é uma empresa que faz parte do mesmo grupo da Cib é uma empresa de grandes amigos nossos e que os caras prestam um ótimo serviço e também é um produto integrado a Cib então se você tem essas soluções que a gente oferece você também pode integrar essa sua automatização de AdWords de investimento em níveis patrocinados deixa eu ver se ficou mais alguma pergunta aqui meu site tem selo de segurança loja física em shopping chat televendas paga e segura nenhuma reclamação em e-mail algum ô Cleber que maneiro cara você está mega de pra vez então significa que você já está fazendo certinho porque estar inserido no e-commerce e no varejo físico e não ter nenhuma reclamação e estar com tudo em ordem andando bonitinho é super case de sucesso cara muito legal você quer contar pra gente qual é a sua loja e agora até eu fiquei curioso você falou aí qual é o seu site cara qual é a sua loja você não quer falar pra gente qual é a sua loja não porque ah five import nosso cliente né então é muito legal cara muito legal saber que vocês estão construindo aí uma base né com sustentabilidade estratégica muito bom muito bom saber disso bom gente se não tiver mais nenhuma pergunta eu vou encerrar por aqui a sessão e vocês tem aí os meus contatos fiquem super à vontade quem quiser pode me procurar pelo linkedin pode me mandar e-mail e a gente vai conversando aí no que der pra ajudar vou estar sempre à disposição beleza então é isso valeu galera espero que vocês tenham gostado se vocês puderem passar esse esse feedback pro e-commerce brasil é muito importante pra gente pra gente poder continuar melhorando então dizer o que a gente pode melhorar nessa transmissão o que que foram pontos que a gente tem que continuar o que faltou o que de repente não estava de acordo com a expectativa de vocês ou o que surpreendeu a expectativa de vocês fiquem à vontade aí pra dar a opinião de vocês a gente esse feedback é mega importante pra gente beleza então valeu tchau tchau